NÓS TEMOS OU... CARTO CHEETO! Bem vindos ao CARTO CHEETO, onde estamos... Morrendo. Tenta chegar você lá. Traga pra mim, eu passo no começo, aí eu passo com vida. É, porque eu to sempre morrendo. Você tá morrendo por besteira. Tô. Você tá morrendo por inimigos. Fortes inimigos. Tipo esse cara que quase morri pra ele também. Ele chegou... Oi! Oi Wilson, beleza? Uau! Ele tem cara de quem fala... Ele fala... Ele fala... Fininho. Ele fala fininho? Ele fala... Achei que eu ia errar. Não sou eu agora? Ah, agora é você. Cuidado! Não, não, não! É porque você pôr na loucura igual eu pulei em todas as vezes. Não, eu sei o que eu tô fazendo. Não, não sei nada. Hum... Olha aí galera, eu sou o Ronaldo. Não sei nada. Uh! Ah! Putz, cara! Eu não quero ganhar uma vida pra morrer outra, meu. É pra você ir pra frente ou... Ah, I don't know. O que você fez? Você foi pra frente ou você não mexeu no controle? Cara... Eu acho que eu fui pra frente, meu. Hum... Ficou meio... chato. Pra mim saber, pra mim não fazer o mesmo erro que você fez e que matou a sua família inteira! Homem-Aranha! O Homem-Aranha! Mas você não vai... Você não vai nem chegar até lá porque você vai morrer na loucura. Eu morri na loucura. Que saco! Essa fase é meio chata. Eu estou... Eu vivo na loucura! Eu sou... Rock'n'Roll! Fuck! De novo, a mesma coisa. É. Do que você tá falando? Rock'n'Roll o quê? É porque quem vive na loucura morre cedo. Rock'n'Roll. É a verdade. Todos os grandes astros, se não estão destruídos, estão mortos. Porque é assim que viram um grande astro. Morrendo. Tem que morrer. Tem que morrer. Ah, tipo, de certa forma, né, cara? É, porque aí todo mundo fala... Ah, eu gostava dele. Aí todo mundo vira fã do cara. Ah, eu gostava dele! Sim, se a gente se matar agora vai ser... Vai ser super bom pra gente, eu acho. Não, se a gente se matar vai ser ruim, ninguém vai ligar. Todo mundo vai fazer porra que cara idiota. É, que cara... Cara burrinho. É, mas a gente... Ao menos que você se mate por um motivo tipo... As pessoas fizeram bullying nos comentários do vídeo do YouTube dele e ele se matou, sabe? Uau! Vai mudar a internet inteira. É, e daí... Por uma semana. Depois a gente não vai esquecer. E daí vai ter o Raise Awareness pra Cyberbullying. Aí depois ninguém vai ligar, mas... Não! Hã? O que você acha? Trocar uma vida por nada. Pior ideia. Muito ruim. Tipo... Sei lá. É igual aquele filme lá, On Friend. Que? Aquele filme. De terror que se passa no Skype. Tá, eu não vi ainda. Não, nem eu. Mas é isso a ideia do jogo. É um jogo aí. Filme meio que anti-bullying. Anti-cyberbullying, na verdade. Aí tipo... Todo mundo que morre lá são pessoas más que fizeram uma menina que morreu. Ah, fizeram cyberbullying. É, fizeram... Não fizeram exatamente cyberbullying nela, porque ela tinha um vídeo estranho. Ai, ai, ai. Ela tinha ouvido na internet e a galera... Ah, mongolona! Ela tinha algum vídeo estranho na internet. Eu só não sei... Que cara morre? Ah, pfff. E daí a galera chinelhou ela? É, a galera zoava ela e tal. Que saco! Eu não sei se era um vídeo tipo porn, sabe? Ou se era um vídeo dela bêbada fazendo merda. Porque eu não assisti o filme também, só vi o trailer, na verdade. Ah, quando veio ela fez porn com Namors. Às vezes não. Provavelmente ela ficou bêbada e fez um monte de merda. E provavelmente também transou com um monte de gente, sabe? Uou. E gravaram e espalhou e todo mundo tava... Haha, você viu ela? Que idiota, sabe? Mas quem bebe não pode transar com um monte de gente. Não, quem bebe não pode ter uma câmera por perto. É. Ou um celular. Pode sim, cara. Eu nunca fiz... Uau. Achei que você ia morrer. Eu nunca... Ah, você morreu. Eu morri. Nunca fiz merda nesse nível. Hum... Sei lá. Aliás, quando eu faço merda eu nunca me envergonho dela. Eu acho legal, sabe? Acho que a única merda que eu fiz, tipo, bêbado foi, sei lá... Hum... Sem ser vomitar no meio de um monte de gente. Ah, normal. Ah, cadê a merda de novo? Sem ser vomitar no meio de um monte de gente, tipo, e todo mundo olhar e falar... Eu morto no chão fazendo... Do lado do banheiro. Eu já fui o cara bêbado na balada. Normal, também já. Todo mundo já foi uma vez, pelo menos. Aí, tipo... Pegar o celular e sair ligando pra um monte de gente. Ah, mas isso é legal. Ligar pra esse, sabe? Isso é horrível. Ah, isso é ruim. Isso eu já fiz. Uma vez, eu vomitei na mão de uma menina que eu tava ficando... Tipo, de mão cheia? Não, tipo... Ou só vou gotinhas e ela foi... Eu? Não, vomitei mesmo. Uuuh! Tipo, escorrei mão cheia na mão... Uau, uau, uau! O que que cê acha? Caramba. Não foi mão cheia na real, foi na... Não foi na mão, tipo, na mão concha... Mão concha, sabe? Não. Foi tipo na... Na... No peito da mão. Se faz sentido? É. Não tem peitos? Não. Ah, o que eu quis dizer... Aqui, ó. A parte de trás da mão. É, aqui não é a parte que a gente pega as coisas. Não é a palma. É, é a parte que a gente... Sei lá, corta. É a parte não palma da mão. Isso, e daí eu tava ficando uma menina... Estou lá na Inglaterra, no caso. Caramba, ela falou que esses brasileiros vomitam à toa. E daí eu tava full bêbado. Full bêbado. E... Vomitei na mão dela e... E depois eu acho que eu fui pro banheiro e dormi no banheiro. Foi péssimo. Que horror. Foi péssimo, meu. Aí todo mundo falou, brasileiros são estranhos. Não, isso é coisa normal. Todo mundo faz isso. Eu acho que eu não fui o único. Ah, e by the way, nessa noite... Bizarro. É... Noites... Noites estranhas do que o Ronaldo participou. Noites do Ronaldo! Eu acordei e... Quando eu acordei na casa dessa... É tipo, era uma festa numa casa, sabe? E... Acho que os gringos tem o costume de falar... Let's trash the house. Que é tipo, quebrar toda a casa. Sério? Eu acordei e a casa tava toda quebrada. Eles fazem isso mesmo? Aparentemente sim. Por quê? Cara, deve ter sido moda em algum... Algum seriado. Tipo, skins, sei lá. E as pessoas começaram a fazer, sabe? Eles são muito ricos, então eles podem, né? Não, não podem. Mas enfim, eu acordei e a casa tava toda quebrada. Teve alguém que se pendurou num lustre. E... Eu posso dizer isso aqui? Acho que pode. Teve alguém que se pendurou num lustre e... Caiu o lustre e tirou toda a fiação da casa. A casa tava sem luz, meu. Holy fuck! E eu só acordei e tipo, uau... Apocalipse zumbi, saca. É, tipo, foi o Rick Grimes assim. Acorda, tá tudo fodido. Rick Grimes. E foi... Foi massa, foi massa. Ah, fuck. Yeah. Tipo, não massa pra pessoa que tá dona da casa, mas... Foi massa porque eu só acordei e tava diferente. Mano, se eu fosse dona da casa eu desistiria. Falar, mano, eu vou pra outra casa porque essa casa destruíram. Então... Eu nunca fiz festa na minha casa porque eu sempre tive medo disso acontecer. E isso acontece. Eu já fiz, já. E aí, aconteceu algo parecido? Fiz quatro. Nunca quebraram nada. Aham. O máximo que quebraram foi garrafa, sabe? Sim, normal. Normal. Yay! E meu pai bebê... Meu pai chegar em casa cansado do trampo, veio um monte de moleque fazendo merda. Aham. E teve uma... Uma das festas que a gente só fazia quando... A gente só fazia festa quando ele viajava, saca? Ah, tá certo? Aí, tipo, teve uma festa que ele não viajou, só que já tava tudo marcado. Então todo mundo falou, putz! Cara... Coroa vai tá em casa. Convence ele. Aí eu falei, pai, vai ter uma festa, vai vir uns amigos aqui. Ele... Ah, ok! Pode ser, filho. Pode fazer de boa. Ele deixou, tipo, quer ser uma coisa hiper saudável, sabe? Aham. Só que aí chegou um monte de menino, um monte de brother que eu nem conhecia direito, saca? Ah, aqueles caras meio... Que só... Ah, tem uma festa lá, vai ter mulher, sabe? Foi uma galera... Festa na casa do Wilson! Era, nem isso. Tinha um... Orgut não existe mais, né? Aham. É... Certeza agora, né? Sim. Então, mas... Até um tempo dava pra ver. Entra... Ia no Orgut e procurava. Casarão do Wilson. Era a minha casa, tipo, que sempre falava festa lá. Casarão do Wilson. Casarão do Wilson, mano. Era essa não, né? Tipo, eu era famosinho por isso, mas ninguém ligava, pra falar a verdade. É, a galera ligava festa, né? Na verdade, quem ligava eram os brother, porque as mina não dava mínima, sabe? Sim, era só... Ah, tem festa! Ah, você queria ligar e dar aquelas festas? Ah, ok. Ah... Dô, talvez, sei lá. Aí, tipo, ah... Meu pai chegou nesse dia, foi engraçado, porque ele chegou. Aí ele viu todo mundo, aí tinha uma mina que eu tava ficando até. Aí ela falou... Nossa, seu pai chegou e ele olhou pra mim e eu fiquei hiperassustada. Aí ele falou... Ah, você é de menos pra ele, eu acho. Provavelmente ele vai ficar puto com os brothers, sabe? É. Não com menina. Meu pai ia ficar... Uau, tem mulher em casa. É tipo, Wilson, estou orgulhoso de você, amigo! É, bem isso mesmo. Uou, valeu pra tocar no buraco. Aí, tipo... Meu pai chegou e ele foi jantar, né? Hipercansado e tinha... Mata-rato, sabe o que que é? Não. Mata-rato é pinga misturado com refrigerante. Uhum. Provavelmente Dolly. Saca. Pior refrigerante de todos, tipo... Guaraná com vodka não tem o nome, tipo, Cuba ou Hi-Fi? Não, com vodka é esse aí, segundo o que você falou. Hi-Fi? É. Tá. É com pinga é mata-rato, chama. Que nojo! Não sei porque tem esse nome também. Não, porque é um veneno, né, cara? É um veneno, é horrível. Enfim, aí meu pai chegou e falou... Uau, tem um monte de refrigerante. Vou pegar um, né? Aí... E era vira. E era pinga. Aí ele falou... Caramba, é por isso que eles estão tão alegres lá embaixo. Saca? Aí, what the fuck? Orango tá rato. Ah, achei que eu tinha pe... Achei que eu tinha morrido. Tá. Seu pai bebeu o refri e bebeu. Aí depois ele falou... Rafa, vem cá. Aí eu... Aí ele tem pinga aqui, né? Não. Aí eu falei... Hã? Tem, pai. Não, pai? Como assim? É. Aí ele tipo... Tá bom. Não posso fazer nada. Já tá tarde demais pra xingar você. Mas presta atenção. Se alguém for de menor... Eu era de menor, sabe? Aham. Se alguém for mais gente de menor, pode dar rolo. Claro que pode. Aí eu falei... Ok, pai. Ficou por isso mesmo. Mas ficou... Mas ficou um momento super awkward. Sim. Porque tipo, tinha menina passando mal no banheiro. E tinha lésbicas no banheiro também, by the way. Meu pai é super duper conservador. Ah, conservador. E ele viu as meninas se pegando no banheiro. Sim. E ele ficou tipo... Que porra é essa, saca? Vá. Que que essa moleca tá fazendo na minha casa, sabe? Aí tipo, as meninas desciam lá embaixo, que era... Minha casa tinha dois andares. Uhum. E a gente tava tudo lá embaixo no quintal que tinha gramado. Então tinha um lençol todo mundo deitado no gramado. Era uma legal. Ah, que massa. Enfim. Aí... Minhas meninas chegaram tipo... O casal de menina, né? Seu pai. Seu pai apareceu. E acho que ele não ficou feliz em ver a gente junto. Aí eu falei... Provavelmente não mesmo. É pai. Como é que o pai vai... É. É um pai, né? É um... Duas meninas se pegando no banheiro. Meu pai foi usar o banheiro tipo... Putz. Uau. Além de estar invadindo minha casa, agora tem essas... Caramba, eu quero pegar isso. Tem essas meninas lásbicas. Aí finalmente. É, então... Com pais é... Com pais é... As coisas são diferentes. Muito awkward. Acredito. Foi tipo... Ah. E no próximo episódio de Cartuchito será... Momentos estranhos e... Ué, esse fundo não é bonito. Não é? É uma areia... É areia de praia mesmo, sabe? É que ele era 3D antes. Ah, enfim.